O movimento de caminhões e guincho começou cedo nesta terça-feira, 28 de março, no Parque José Afonso Junqueira, ao lado do Palácio Hotel. Alguns proprietários estavam retirando os trailers de lanche do local após o fim do prazo determinado pela Justiça. A empresa contratada pela Prefeitura para fazer a Alameda Poços já está colocando os tapumes para iniciar a obra. Os carrinhos estão sendo retirados aos poucos, já que o serviço não é fácil de ser realizado. Infelizmente, as coisas não foram feitas da maneira certa. Tudo tem a hora de começar e a hora de parar. A gente concorda com essa obra, é um negócio que vai ficar bom com a cidade, só que não era preciso ser feita dessa maneira. Agora nós estamos tendo que destruir o que a gente levou uma vida para construir simplesmente porque não tem como a gente ir para um lugar que ele deu para a gente. São lugares inacessíveis, não são lugares que dê para a gente continuar. E a gente vai ter que terminar uma história assim. Na verdade, a gente fala desde o começo, faltou diálogo, faltou sensibilidade. Se tivesse tido isso, não tinha chegado nesse pé. A gente sempre cobrou da Prefeitura diálogo, para eles ouvirem a gente e nos falar, não em vez de ir nas redes sociais e notificar a gente tudo pelas redes sociais. Então assim, se tivesse tido isso, nada tinha acontecido. Só que como a gente disse lá no começo, se tivesse a reintegração de posse, a gente ia sair numa boa, não ia precisar vir em Oficial de Justiça, não ia precisar vir em Polícia, nem ninguém da Prefeitura para esporraçar a gente daqui. Como eu já tinha prometido, todos os trailers no dia 26 à noite, todos começaram a fazer a retirada, para no dia 27 chegar aqui e estar tudo certo. Então a gente prometeu, a gente falou o que a gente ia fazer e a gente cumpriu. A gente tem palavra. A gente é a favor da obra aqui, né? A gente precisa que a obra venha, as coisas melhorem para a cidade, para ficar bonita, igual ele pensa mesmo, né? Mas infelizmente, não dessa forma a gente queria sair. E aí E aí E aí